Grandes planos motivam grandes aventuras. Eu era acostumado daquele tempo, o aradinho, na mão, no pé, e daí as coisas começaram a andar. Foram as pessoas, vamos dizer, de muita coragem. Diante de todos os desafios, eles nunca se abalaram com nada. Foi construído aqui a base de muito trabalho, muito sacrifício. Nós viemos nesse Mato Grosso de Deus, aqui já está com cerca de 35 anos. E a Pioneer, como tradicional fornecedor de sementes, não demorou muito para a gente se encontrar pelos nossos caminhos. E eu acredito que é uma parceria que vai durar por muito tempo e vai render bons resultados. Então isso faz parte, eu acho, da gente construir, não só um negócio, mas a gente conseguir construir uma sociedade melhor. Progredir, crescer. E vamos ver o que Deus vai dar para nós. A Pioneer é grande como nossos planos. TIA 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 Legenda Adriana Zanotto